O Emílio falou inflação, a última participação sua aqui, você falou numa crise mundial. A gente tá vendo inflação, o Samy até noticiou aqui os juros, aqui tudo aumentando. Recessão, o que que tem aí, sem alarmismo, você é um spoiler, né? Nos Estados Unidos vai editar o que vai acontecer aqui. Eu queria que você falasse pra gente na câmera 3. Vai lá. Eu queria aproveitar que a gente tem um economista melhor que eu aqui, que é o Samy, pra ele também falar o que que ele tá vendo. Porque aqui, nos Estados Unidos, a palavra recessão já povoa todo o noticiário. Hoje nós tivemos divulgação aqui de índice de preço ao produtor, né? O maior da história dos Estados Unidos, 12%. A gente tá falando hoje, possivelmente, no maior aumento de taxa de juros dos Estados Unidos desde 1994. Eu digo que o preço das hipotecas aqui nos Estados Unidos, desde o governo Joe Biden, aumentou mais do que 50%. A taxa de juros de hipoteca saiu de 3,8%. Já tem taxa de hipoteca chegando perto de 7, 6,5%. O aumento já tá muito, muito significativo. Se fizer a conta, já passou bastante a 50%. Você tá tendo, o preço dos combustíveis aqui nos Estados Unidos bateu um novo recorde. As bombas aqui, eu vou contar pra vocês que eu cheguei a abastecer, durante a pandemia, é verdade, a 1,80 dólares por galão. E agora eu, eu não, mas as pessoas estão abastecendo a 5,10 dólares, 5,5 nas bombas da Flórida. Ou seja, de um modo geral, aqui a gasolina ficava entre 2, 2,30. Um aumento já é de 2,70 dólares, em média. Então, assim, hoje a situação aqui é horrorosa. E aí você tem, eu queria que você também ouviu um pouco o Sam, porque é o seguinte, tradicionalmente o remédio pra inflação recorde é aumento na taxa de juros. O problema é que os Estados Unidos estão indo pro segundo trimestre negativo, de crescimento negativo, pelo visto. Então, você, quando aumenta a taxa de juros, você reduz a atividade econômica. Então, hoje, o medo do mundo não é só recessão, é a estagflação, onde você tem ou diminuição da atividade econômica ou estagnação econômica e inflação recorde. Olha, vamos lá. Não, eu concordo com tudo que o Paulo falou. A gente tem a inflação americana maior em 41 anos. O índice do produtor saiu ontem à tarde, mas é de 12%, é o maior. Aí você pega núcleo de inflação maior também. O fato é que jorraram dinheiro durante a pandemia. E quando você enxurra o mercado de dinheiro, as coisas têm consequências. Eu comentei aqui, e não é um caso anedótico, que você, em Miami, por exemplo, eu sei que o Paulo fica na Flórida, você tem restaurantes vagos, né? Que você vê mesas vagas. Muito comum. Com fila, porque não tem funcionário para isso. Então, é... É generalizado isso. Assim, a economia ortodoxa, qual eu sigo, acho que o Paulo também gosta, não tem muito. Você tem que controlar a inflação, cuidar de dívida pública e ter câmbio flutuante. Jogar dinheiro que nem louco, tem consequência. Agora, vão pagar caro por isso. Porque quando... E aí você teve problemas também que não estavam na conta, né? Você teve guerra na Ucrânia, que só piorou. Você teve lockdowns esse ano na China, que desorganizou ainda mais a cadeia produtiva. Enfim, são fatores para uma tempestade perfeita. Agora, os Estados Unidos, maior nação do mundo, vai levar um monte de gente junto. Agora, o Brasil, comparativamente, ele vai bem. Porque a gente não... O nosso principal parceiro é a China. E a gente é produtor de commodities. Então, é até um alívio comparativamente. Esse ano, por exemplo, o Brasil vai melhor do que os outros. Mas o problema foi o protocolo. O protocolo comunista que nós pegamos. O protocolo do Partido Comunista, que era parar o mundo e fazer o lockdown. Por exemplo, tem cara que tem fábrica de sapato que não tem produto. Você não tem mais produto. Então, a cadeia zoou. A cadeia zoou. Aqui no prédio que a gente está, tem um elevador. Tem um elevador que está há quatro meses sem peça. Porque vem da China. E isso, obviamente... Imagina se quem tivesse uma peça para um monte de demanda. O preço vai lá em cima. Então, a gente está pagando um custo alto disso. Fica em casa. Do fica em casa mundial. Não tem carro. Não tem Playstation. Tem Playstation 5 que você tenta comprar. Eu estava até falando aqui com o pessoal da produção. É, obviamente, se torna ágil. O Tesla, você espera seis meses para comprar o carro. E quando compra o carro, sai do carro com a concessionária. Se quiser vender o carro, vende mais caro do que comprou. São sinais... Agora, o mais preocupante disso, e o Sam está coberto de razão, é o seguinte, Emílio. Ainda há centenas de bilhões, centenas de bilhões de dólares que foram injetados. Que não entraram na economia, porque não foram apropriados ainda. Ou seja, o estímulo é insano. Porque o Biden fez um pacote de estímulo assim que entrou. O estímulo insano, além dos pacotes que o Trump fez enquanto você tinha lockdown. Não. Então, assim, os estímulos insanos que estão acontecendo ainda não terminaram de surtir efeito. Então, você imagina, vai aumentar a taxa de juros. E, assim, a última vez que o Sam estava falando, maior inflação nos últimos 41 anos. 41 anos atrás, quando os Estados Unidos tiveram essa inflação, a taxa de juros chegou a próxima... Essa que está agora em quantos anos? 1%? É, está 0,70... É porque é por faixa lá, mas a gente considera 0,75 deve aumentar para 1,5 hoje. Ou seja, 0,75 de alta. Essa, 41 anos atrás, era 20% a hora. Casa dele, faixa dele. 20%. Para combater uma inflação deste tamanho, meio, 0,75, que vão surtir efeito daqui a seis meses, não vão ter efeito nenhum. Agora, eu estou falando isso, eu acho que as pessoas no Brasil têm que saber disso, pelo seguinte, a economia americana é a maior do mundo. É um quinto do PIB mundial. São os maiores consumidores do planeta, de tudo. De tudo. São os maiores consumidores do planeta, de tudo. A China, em alguns aspectos, passa os Estados Unidos. Mas, de um modo geral, a economia americana ainda é bem maior do que a chinesa. Não tem como o mundo, com toda a interlegação de cadeia produtiva, não tem como o Brasil, por exemplo, não sentir isso. Tanto está sentindo na inflação, quanto certamente vai sentir do ponto de vista de atividade econômica. E sabe de quem vai ser a culpa? Bolsonaro. Bolsonaro, pô. É isso, pô. Lógico que é. A culpa vai ser do Bolsonaro. Claro, lógico. Mas você acha que... Você tem alguma dúvida disso? Pode esperar a Miriam Leitora dizer que é culpa do Bolsonaro. Vai dizer que é culpa de alguma declaração do Bolsonaro. Esse é uma coisa tão louca, que eu vi outro dia a Leitora dizendo que a culpa do câmbio, por exemplo, era... O Felipe Pena disse também aqui na Jovem Pan, que a culpa era as declarações do Bolsonaro. Sim. Ou seja, como é que o sujeito pode ser... Uma comentarista de economia pode ser tão ignorante a ponto de achar que no longo prazo, que você pode até flutuar no dia, mas você achar que no longo prazo, o fluxo... A paridade cambial é fluxo de moedas de um país para o outro. Simples. Oferta e demanda de moedas. O fluxo cambial é afetado por conta de uma declaração. Mas acho que você está sendo generoso. Não é nem ignorância. É má fé aí. É aquela malícia... Aquela intenção maliciosa, né? De manipular as pessoas com... É canalice mesmo. É canalice.